É um, é dois, é três e... Um macaco travesso, atravesso, pulo e corro Eu não me perco Se tens um problema e quiser nos chamar Grite um cru-cru que nós vamos ajudar O cru-cru é só chamar O cru-cru é só chamar O cru-cru eu vou O cru-cru eu vou O meu nome é Pepe, sou burubu-rei Leio, estudo, muito, muita coisa que eu sei Ajudo a Tainá, a floresta a salvar Se quiser falar com a gente O cru-cru é só chamar O cru-cru-cru é só chamar O cru-cru é só chamar O cru-cru eu vou O cru-cru eu vou Eu sou a surizinha A ouriça fofinha Tô sempre com os amigos Nunca estou sozinha Se quiser ajudar É só me chamar Chegamos rapidinho A flecha azul vai nos levar O cru-cru é só chamar O cru-cru é só chamar O cru-cru eu vou O cru-cru eu vou Amigos da Amazônia Guardiões da natureza Fortes, corajosos Dormo só na gentileza Preservar nossas florestas Brincar e cantar Pode entrar na nossa turma Se quiser nos ajudar O cru-cru-cru é só chamar O cru-cru é só chamar O cru-cru eu vou O cru-cru eu vou Pouco importa se eu sou gordo, magro, alto ou baixinho Isso não lhe dá direito de tirar sarro de mim Ninguém pode te bater, xingar e achar que isso é normal Brigar o tempo todo não é legal Mas se isso acontecer você pode se defender E se isso continuar que tal ajuda a buscar Alguém vai te ajudar Os seus pais ou um amigo Ninguém está sozinho Sem contar que isso não é nada legal, né Tainá? Não mesmo! Isso não é legal Querer brigar com os outros Não é legal Provocar os outros Não é legal Querer tirar vantagem Não respeitar ninguém Isso é bobagem Isso não é legal Querer brigar com os outros Não é legal Provocar os outros Não é legal Querer tirar vantagem Não respeitar ninguém Isso é bobagem A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça Às vezes uma coisa não é o que parece ser Às vezes alguém fala uma bobagem sem te conhecer Não é bem assim Não é bem assim Eu sou um assustador Olhem para mim Ah, Mauro, para com isso Ué, não sou não Não! A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça Por isso não se afaste dos seus pais Mas se isso acontecer Bata a palma e cante alto pra valer Uau! Ai, 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 eu me perdi do meu pai Ai, 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 eu me perdi da minha mãe Alguém pode me ajudar a voltar pra casa Ai, 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 eu me perdi do meu pai Ai, 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 eu me perdi da minha mãe Alguém pode me ajudar a voltar pra casa Tédio Não fique aí parado nesse beijo Pior se tiver que tomar Remédio Invente alguma coisa pra brincar Tédio Não fique aí parado nesse beijo Pior se tiver que tomar Pior se tiver que tomar Remédio Invente alguma coisa, vamos lá Desenhe um quadro, faça uma canção Arrume seu quarto, leia um livro bom Deca um balhota, cabana no sofá Ou até tomar um banho de chuva Mas isso sua mãe não vai custar Já não falei pra sair dessa chuva? Vai pegar um resfriado! Tédio Não fique aí parado nesse beijo Pior se tiver que tomar Remédio Invente alguma coisa pra brincar Vamos lá Amigos são pra se ajudar Para brincar Não pra brigar Amigos, amigos podem discordar Ou concordar Fazer as pazes quando a raiva passar Viver brigando não é legal Não mesmo Quem está por perto também se sente mal Não é saudável viver em pé de guerra Não é saudável viver em pé de guerra Foi assim, amigo Foi assim, amigo Foi assim, amigo Foi assim, amigo Chega! Vocês não entenderam nada, né? Amigos são pra se ajudar Para brincar Não pra brigar Amigos, amigos podem discordar Ou concordar Fazer as pazes quando a raiva passar Quando a raiva passar Tem gente que dorme de dia Tem gente que dorme de noite Tem gente que acorda cedo E tem gente que não dorme com o bar Os outros Tem gente que dorme de dia Né, Pedro Anjo? Tem gente que dorme de noite Dona Arara Tem gente que acorda cedo Bom dia, Gabi! Tem gente que não dorme com o barulho Os outros Queria dormir E não conseguir Não é muito legal Mas chega uma hora Tenho que descansar Pra repor as energias E então poder criar Eu tenho uma ideia Tem gente que dorme de dia Tem gente que dorme de noite Essa sou eu Tem gente que acorda cedo E tem gente que não dorme com o barulho dos outros Desculpa aí, galera O Nenê tá nervosinho? Ter mau humor é normal Descontar nos outros Não é legal Mal humor é normal Descontar nos outros Não é legal Mal humor é normal Descontar nos outros Isso não é legal Oh, Tainá, dá um sorrisinho, vai Quando estamos curiosos Temos raiva até da sombra Mas seus amigos não tem culpa Você tem que segurar a onda Lá vem vocês com esse papo de novo Quem consegue segurar uma onda? Não! Senão humor é normal Descontar nos outros Não é legal Mal humor é normal Descontar nos outros Não é legal Mal humor é normal Descontar nos outros Isso não é legal Será que isso é lenda? O corda é o encantado Sapo que vira índio Índio que vira sapo Será que isso é lenda? O corda é o encantado Sapo que vira índio Índio que vira sapo O sapo cururu Tinha uma amiga Chamava de princesa Se encontravam todo dia Gostavam de cantar E comer mosca no jantar Mas bem na hora H Com medo de perder Seu príncipe encantado A sapa fugia Será que isso é lenda? O corda é o encantado Sapo que vira índio Índio que vira sapo Um belo dia então A dona sapa Achou que era mentira E ficou desconfiada Se ele é meu amigo Ele não vai sumir Eu gosto muito dele Eu não vou desistir Vou perder esse medo E não vou mais fugir Será que isso é lenda? O corda é o encantado Sapo que vira índio Índio que vira sapo Será que isso é lenda? O corda é o encantado Sapo que vira índio Índio que vira sapo É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar Brincar o dia inteiro É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar De guerra, de travesseiro Eu sou a preguicinha Sou muito da esperta Eu não tô com sono Só quero fazer festa Mas tem que dormir Pra não ficar por aí Igual zumbi Tudo bem, eu vou dormir Mas depois que eu descansar Vou acordar com tudo Pra poder brincar Vai logo descansar Senão o sono vai te derrubar É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar Brincar o dia inteiro É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar De guerra, de travesseiro